Oi, eu sou a Lini Sena e eu falo sobre vida nômade. Quando a gente começou a velejar, eu e o Adriano, a gente precisou olhar mais para a previsão do tempo, porque isso faz toda a diferença para a gente poder ter uma velejada confortável, ou escolher ir para o meio de uma ventania mesmo, com muita onda, para sentir qual é a experiência de velejar nessas condições. Mas o mais interessante é essa metáfora de você olhar de cima, porque às vezes a gente está numa situação que está desconfortável e a gente não sabe como sair. E aí conhecer opções é a grande sacada. Acho que isso que me atrai na vida nômade, opções. E eu acho que o primeiro lugar que a gente precisa ser nômade é de forma interna. As crenças que a gente tem, elas fazem toda a diferença. Antes eu achava que, sei lá, para a gente ficar de uma forma confortável nas férias, o ideal era escolher sempre uma pousada, sei lá, um hotel quatro estrelas, uma pousada mais confortável, né? Porque isso justificava, sei lá, era o símbolo realmente de que o conforto seria garantido, né? Só que aí eu só podia fazer isso uma vez por ano, porque custava caro. Até que eu conheci um casal de professores que viajavam o mundo todo, todo ano, nas férias, eles viajavam para um lugar no mundo, porque eles iam de mochila, eles acampavam em praias, e eles não iam para os hotéis confortáveis, né? E aí eu, mas, poxa vida, existe essa possibilidade, por que não, né? Claro que eu precisei, assim, respeitar esses professores, entende? São pessoas que eu admiro e que eu acho que são muito inteligentes, e que se eles estão fazendo isso, é porque eu devo pensar de outro jeito, né? Então, essas crenças internas, essas coisas, esses lugares que a gente ocupa nas nossas crenças, eu acho que precisam ser revistas, né? E como é que a gente consegue olhar de longe para isso, né? Conversando com outras pessoas, né? E se abrindo para novas possibilidades, né? E os caminhos, parece que eles se mostram mais diversos. e mais interessantes, né? Claro que não tem como prever o que vai acontecer. Quando a gente chegou aqui no Guarujá para trocar o motor, não tinha ideia que ia presenciar o Paraty 2 flutuando, os próprios Amir, Marina e uma de suas filhas, a Laura Klink. Nem que a gente ia conhecer um casal de americanos que chegou aqui no Brasil, no próprio barco. Vai para o oceano é difícil. Você tem que ter uma mente para o oceano. Porque nós, na Tegra Lily, nós fizemos três vezes em 10 anos, 30 dias em 10 anos, mais de 30 dias. Isso é mais de um mês em um ano, com não ter um lugar. in sight. So your mindset has to be different. You have to know that you just, for me, what I do is I get through one day, it's finished. I take the second day, I get through two days, it's finished. And I don't let my captain tell me how many more days we have. I put my fingers in my ear because I just want to get through the next day. And all of a sudden, we only have maybe two days left. So for me, that's how I work it. And it's been working fine. Normalmente, o que faz a gente se mover é o desconforto, né? A gente vive algo assim que, ah, não quero, não tá bom aqui e não sei o que eu posso fazer pra mudar. Quando a gente tava lá trabalhando com a produtora em São Paulo, o que parecia ser a coisa ideal e o mercado começou a mudar e as regras também, não adiantava reclamar dos concorrentes ou das novas regras que estavam acontecendo ali. Era o ambiente, passou a ser aquele, né? E então descobrir esses novos caminhos, né? De repente surgiu lá o YouTube, ok, por que não? Então se dedicar ao YouTube e fazer o Valeu trabalho dessa forma, né? Opções. Eu tenho uma boa história. Às vezes, quando eu roi o dinghio, o dinghio's nome é Grace. Às vezes, quando eu roi Grace into a dock, uma mulher vai estar lá e ela vai estar lá e ela vai dizer, oh, o que a vida. É parece tão romântico e tão relaxante. Eu disse, diga-me algo, você vai usar sua roupa em uma 5-gallon bucket? Não, você não. E você tem um freezer for all your food all the time? Nós não. Então, tudo isso não é luxurioso. Você sabe, é hard work, mas é muito divertido. Porque eu geto para um lugar como o Brasil, e conheço pessoas como você e outros aqui no MCP. Eles são tão lindos. Nós somos amigos da vida, porque eles são diferentes do seu próximo-door-neighor, que você tem todos os dias por tantos anos que você vive lá. Eu tenho amigos diferentes de todo o tempo. Esse foi só o começo da conversa com a Lili. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre liberdade, escolhas... Quando se lembrar, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.